Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui com o Onix Cara, esse Onix está muito, mas muito, 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 muito bonito O carro, faz meses que eu estou montando esse carro já Falta alguns detalhes para terminar esse carro ainda Vou falar isso num próximo vídeo que eu quero fazer no carro ainda E hoje eu quero mostrar para vocês em detalhes como que ficou a parte da instalação do que a gente fez das coisas no carro A gente praticamente transformou isso aqui num Onix RS Falta algumas coisas? Falta, falta algumas coisas Mas assim, ele é melhor do que o Onix RS que vende lá fora E cara, está sensacional o carro Olha isso daqui O carro está muito, muito, mas assim, muito bonito Olha isso cara Eu estou pirando, estou pirando porque assim, é exatamente o que eu esperava do carro É exatamente o que eu queria fazer nele Para quem não acompanha, esse é um Onix 2020 1.0 O carro tem 116 cavalos originais Hoje esse carro tem chip, esse carro tem escape, esse carro tem bastante coisa que a gente já fez nele E assim, ele é um LTZ de fábrica Então tem muita coisa aqui que não é a original dele Essas lanternas não são originais O escape não é original O farol não é original A grade não é original Roda, suspensão Foi tudo modificado E eu vou falar um pouco de cada uma dessas preparações que a gente fez para vocês Vou mostrar bem detalhadamente Vou falar um pouco sobre como faz, como foi feito E mostrar em detalhes mesmo, que muita gente tem pedido para eu mostrar aí Porque no dia a dia eu vou mostrando os upgrades, mas não mostro o geral do carro Então hoje eu vou mostrar, dar uma geral no carro e mostrar tudo para vocês Todos os upgrades que a gente já fez nesse carro aqui E como que foi feito as coisas em cada parte dele Onde que eu comprei e tal Porque muita gente também pergunta isso Assim, esse carro Eu comprei ele há uns 4, 5 meses atrás mais ou menos Quando eu peguei esse carro Cara, ele era todo originalzinho O carro não tinha nada disso daqui Era um LTZ bem básico Vou colocar uma foto aí para vocês E desde então a gente vem preparando ele Fazendo várias coisas diferentes do carro Para o carro ficar mais bonito Para o carro ter mais performance E esse aqui é o resultado, digamos Da metade do processo Porque ainda falta fazer várias coisas no carro Tem várias coisas que eu ainda quero mudar Várias coisas que eu quero trocar Tem várias coisas que eu fiz, mas não ficaram boas Tipo, olha esse símbolo aqui atrás Eu coloquei o símbolo do RS aqui atrás Mas eu não curti Eu acho que eu vou, eu estou pensando ainda Deixei nos comentários o que vocês acham Eu limpo essa tampa inteira Eu tiro só o RS, eu tiro só o turbo Eu pinto o RS de preto Deem ideias aí do que vocês acham que ia ficar mais legal Para quem é novo aí, se inscreve no canal A gente traz 3 vídeos por dia Todo dia tem vídeo novo Sempre trazendo conteúdo diferente Sempre trazendo projetos assim E a gente faz comparação, acelera Então tem bastante conteúdo aí no canal Se inscrevam aí para vocês estarem sempre acompanhando tudo E deixem o like no vídeo, galera Deem a força Petrohead Porque o like faz a diferença Dá uma força grande aí no YouTube Então deixa o like aí para a gente trazer conteúdo massa para vocês E vamos lá, vamos começar Seguinte, vamos começar da parte frontal do carro para trás A primeira coisa que a gente vê aqui é a grade Essa grade aqui foi trocada A gente pediu a grade do Onix RS Que vende no mercado livre aí da vida E ela veio toda riscada A gente foi lá na ProArts e pintou ela Aí também fizemos um emblema aqui Está vendo esse emblema aqui? Envelopado de preto Ele não foi pintado, foi envelopado Esse aqui é um adesivo Também fiz lá na ProArts Tem os DRLs laterais aqui Está vendo? O DRL Essa grade aqui é só você tirar a original E colocar esse daqui A original tem essa parte cromada Tem o friso todo cromado aqui em volta Então essa grade dá uma cara bem de mal para o carro Olha lá Parece que faz uma bocona aqui E o carro fica com cara de mal Eu curti pra caramba o jeito que ficou essa grade E aí ela tira todos os cromados da frente também O que dá uma diferenciada boa aí Aí os DRL A gente também O original Ele vem pintado de preto fosco aqui Esse aqui é o original do Premiere Esse DRL Eu achei também no mercado livre Você compra usadinho aí Você paga bem mais barato do que na costonária E tipo bem mais barato até que os paralelos Porque tem os paralelos Eu prefiro comprar o original Só que ele tem que adaptar Você tem que ligar ele na... Tem no vídeo aí a ligação certinha Só que pra quem quiser um resumo Você tem que ligar ele na meia luz Que fica no farol original Porque esse farol aqui também não é original Esse farol também é do Premiere Que é o mesmo do Onix RS que vende lá fora E esse farol Ele não tem meia luz A meia luz dele é aqui Deixa eu ligar ali pra vocês verem Vou ligar aqui o farol Olha lá Quando você liga a meia luz Ele acende o DRL ali embaixo Tá vendo? A barra de LED E aí a gente ligou essa daqui Na meia luz original do farol Então puxou um fiozinho e passou pra lá E esse farol aí Ele é totalmente plug and play A única diferença é que tipo assim Se você colocar ele e não colocar o DRL Você perde a meia luz Mas também dá normal Você conecta ele no conector original do farol mesmo Também comprei o par no Mercado Livre Achei um de cada vez Primeiro comprei um lá Depois comprei o outro Você acha dos batidos aí da vida e tudo mais Compre com nota fiscal Pra não ser roubado Esses dois eu comprei com nota fiscal E assim É bem facinho de instalar É tipo assim É bem Na verdade é bem Simples de instalar Fácil não é porque você tem que arrancar o para-choque Ele tem parafusos Aqui assim Você tem que arrancar o para-choque Senão você não consegue tirar o farol original E aí a conexão Como eu falei pra vocês É bem facinho Só desplugar um E plugar o outro Aí uma coisa que eu quero fazer nesse carro É colocar o body kit da GM mesmo Eu não coloquei ainda Porque agora o Petrohead está meio duro Então por enquanto não vou colocar Essas rodas também foram trocadas Essas rodas eu... Essa aqui também é raladinha Deixa eu mostrar do lado de lá Que a do lado de lá não está ralada Não foi eu que ralei Eu já peguei elas assim Essas rodas eu comprei usadas E eu penso em pintá-las de outra cor Mas eu não sei que cor ainda Porque essa cor combinou com o carro Eu gostei da cor nesse carro O pessoal todo mundo fala Ah Luan, pinta de preto Pinta de black piano Não sei o que Mas vai sumir a roda se eu pintar de preto Então eu fico meio assim De pintar ela de preto Eu não sei se ficaria legal Mas é uma rodada Aero 17 Esse pneu seria... O ideal seria um pouco maior também Esse perfil dele é muito baixo Então eu estou vendo que fica espaço Na caixa de roda Aí não fica tão legal Então eu vou colocar um pneu mais alto Mais pra frente aí Também não coloquei Por falta de grana por enquanto A suspensão Ela está com molas da Impacto Da Impacto Especiais A empresa de São Paulo O freio dele eu já troquei Porque o freio original foi pro pau Acabou as pastilhas com 11.000 km Ah Luan, como assim você acabou Com suas pastilhas com 11.000 km Galera, é um carro que a gente usa extremo Toda hora está testando Toda hora está freando Então é normal Não é porque o ônibus é uma bosta não É porque é normal Qualquer carro acabaria do mesmo jeito E essa pastilha na consultória é muito cara 600 conto Mas compra fora Que aí você acha mais barato De motor A gente tem o downpipe De nox Tem escapamento Metade de nox Metade de aço E tem o chip da Torque One Que aí a gente passou no dinamom Que deu 130 cavalos de roda O retrovisor dele A gente fez de black piano Eu troquei com um amigo meu Que ele tem um óculos laranja também Aí ele queria Ele arrancou esses adesivos aqui Da coluna dele Tem um vídeo aí no YouTube Ele arrancou todos os adesivos aqui Ficou legal Eu prefiro com Assim Mas eu prefiro ainda mais Se fazer isso aqui black piano Vai ficar legal Fazer essa parte toda black piano E aí ele quis trocar E a gente trocou as capinhas Eu gostei Principalmente Tipo assim Quando o meu tava todo original Eu não curtia tanto Mas agora Tá vendo Ele ornou por causa da grade E tal Eu achei que ficou Ficou legal Combinou Com o conjunto do carro E eu fui Não pensem que Ah o Luan pegou E fez assim E colocou tudo no carro Não Faz 4, 5 meses Que a gente tá com o carro E é o vivo do YouTube Então Trazendo as coisas Aos poucos Aí pra mostrar pra vocês Não é Nada é barato Aqui nas modificações Vocês sabem disso Aí Muita gente pede pra eu fazer Colocar freio traseiro nele Galera tem pedido muito isso Só que não é bem simples assim Porque Pra você trocar esse freio traseiro Cara Nossa Vai dar um trabalho Porque você vai ter que achar Uma coisa que encaixe aí Que seja mais ou menos Pro gameplay Pode ser que a gente troque E a central de ABS Fique meio louca Pode ser que tipo assim Ela freie demais atrás E deixa o carro meio bobo Então é meio complicado isso daí Chegamos na parte traseira do carro Essas lanternas Elas foram trocadas Estão vendo aqui Elas são duas lanternas em LED Do Onix Premier Se eu não me engano O Onix lá fora O Onix RS Ele não vem com lanterna de LED Ele vem com as lanternas halógenas Aí Um dia eu vou fazer um vídeo aí Que tem no meu carro Que não tem no Onix RS lá fora Que tem bastante coisa aí Que não vem Aí a gente pintou o turbo de preto Você arranca ele daqui Pinta de preto E coloca de volta Também lá na Pro Ortis Eles fizeram pra gente Aqui do símbolo também Envelopado aqui atrás Assim Dá pra você pedir esse aqui E comprar na concessionária Por que que eu não recomendo? Porque você tem que arrancar ele fora Eu recomendo você pegar Envelopar ele Porque é melhor Se você quiser arrancar o adesivo Você só vem com a unha aqui E arranca o adesivo Vai ficar original de novo Então eu acho mais fácil Acho mais bonito Ah, esse carro aqui tem o A gente fez o sistema de som dele Lá na Criative Aqui, ó Tem todo o sistema de som aqui atrás O SUV e tudo mais Olha lá, o SUV que legal Escondidinho aqui Cara, é fantástico o sistema de som desse carro aqui Nossa, é do caramba O carro O som ficou parecendo um som Um Harman Kardon da vida aí De uma BMW Ficou muito louco O som do carro Então Qualidade agora é excepcional Eu não curtia muito o som original desse carro E agora estou simplesmente apaixonado Ficou muito legal Aí tem as duas bocas de escapamento aqui atrás Da Lusian Que a gente Que a Lusian Aí, ó Que a Lusian mandou pra gente Essa aqui é uma ponteira premium Cara, ela tem até abafador Tá vendo? Ela tem até um abafadorzinho Dentro da própria ponteira Ficou O escape em si ficou maravilhoso Olha aquilo ali Olha que massa Os dois abafadores ali embaixo Olha lá Os dois abafadores inox Olha que massa O som desse carro O barulho dele é muito bonito Vou ligar ele daqui a pouco pra vocês virem Olha como ficou a ponteira Olha que legal Também aqui atrás Esse para-choque A gente cortou Essa parte Uma galera pediu pra eu pintar Esse difusor traseiro aqui De preto Eu não sei, cara Eu não sei Eu tô na dúvida aí Eu acho que não vai ornar Porque eu já vi um pintado aí Eu não curti muito Eu acho que fica muito brilhoso Essa traseira do carro aqui Principalmente no laranja Se fosse num branco Num preto Talvez Mas no laranja Eu gosto dessa parte aí Ser preta fosca Do jeito que tá Mas deixa aí nos comentários também O que vocês acham Pintar ou não pintar Vamos lá Vamos fazer as enquetes aí É vocês que decidem Se vocês quiserem que pinta A gente pinta Aí eu queria o aerofólio Do Onix RS Mas não achei em lugar nenhum Já procurei Já vasculhei Já fui na colchonagem Já liguei Não acho Não consegui encontrar Então por enquanto Não tem o que fazer Infelizmente a gente não conseguiu Comprar dele ainda O volante também tá faltando Esse volante é o volante básico Eu quero Eu pensei em capar ele de couro Mas não sei Eu queria base chata A base chata é bem mais bonita Fazer a costura vermelha E tal Isso ia ficar muito legal o carro Eu gosto mais dessa versão Porque esse daqui é todo É todo preto né Eu não gosto da versão do Premier Porque ele é cinza Essa parte aqui é cinza Não Qual parte? Aqui a porta é cinza Os bancos é metade cinza Metade preto Eu não gosto Eu acho feio Eu prefiro o interior do meu Eu também gosto que o meu tecido É mais Até o cheiro é mais gostoso Mas assim É o famoso é gosto Cada um tem o seu Ninguém mexe no dos outros Câmbio manual de 6 marches Isso aqui é muito importante pra mim Uma coisa que eu queria do carro Porque é muito mais divertido Você dirigir aqui Com o câmbio manual de 6 marches É um câmbio legal É tipo assim O automático não é ruim Vou falar bem a verdade pra vocês O automático não é ruim Mas eu gosto mais do manual Por causa da diversão mesmo É um carro mais legal De você guiar Quero pintar essa parte aqui de preto Mas tem que juntar isso aqui Pra pintar de preto Vou pintar esse meinho aqui Porque não dá pra colocar adesivo Aqui a gente tentou Não deu certo Mas aí a gente vai Vamos pintar essa Aqui acho que vai ficar interessante também E por dentro É basicamente isso Tem as caixas de Os alto-falantes das portas São trocados E o resto é praticamente original A gente não mexe muita coisa aqui Na interna do carro ainda É, vocês conhecem aí Vocês sabem meus projetos Eu não mexo tanto na interna do carro Porque Ah, sei lá Eu gosto mais de mexer na parte externa Do que na parte interna Eu sou mais Acho que o externo Dá uma cara Diferentona pro carro Fica bem legal Luzinha de LED aqui também LEDzinho aqui A gente fez lá no Clayton LED Mania De Campo Grande As lâmpadas traseiras também E a gente vai trocar dos faróis Porque por enquanto O farol tá com a lâmpada Halógena ali Aquela amarela Não tá bonito Mas a gente vai fazer Mais pra frente Ah, Lua Mas por que você fez tudo isso Num carro desse? Por que você não comprou Um Premier logo Se você queria o farol Se você queria as lanternas de LED Se você queria fazer tudo isso Por dois motivos Primeiro que o Premier Não tem a versão manual Ah, por que você não faz Um swap no Premier então? Porque não vira É muito mais complicado Do que fazer isso aqui Que eu fiz Porque tem que trocar Mexer com central Mexer com um monte de coisa Então complica bastante a vida E outra Não trairia conteúdo Não seria legal Porque a gente pegar um carro desse E monta E sai mais barato Vou fazer um vídeo depois pra vocês Sai mais barato montar Um projetinho desse aqui Do que comprar um Premier Mesmo se você pegar O automático Porque na época Eu comprei esse manual A vendedora falou Mas se você quiser um automático A gente faz pelo mesmo preço Não muda E eu quis Eu escolhi Eu queria o manual O carro é completasso galera O carro é muito top Eu gosto muito dele Não tem Cara Questão de conforto Questão de dirigibilidade O carro é muito legal Não tenho o que reclamar Do carro mesmo E é isso aí Aos poucos A gente vai fazendo as modificações Eu queria pedir os tapetes de carpete Que esse aqui de borracha é ruim Gosto muito mais de carpete Mas aos poucos A gente vai mexendo doce E vamos fazendo cada vez mais modificações Muita gente Outra coisa que eu quero que vocês me ajudem Potar ou não potar o teto de preto Eu acho que não vai combinar Deem uma olhada no carro Aí de cima Eu acho que não vai combinar Eu acho que vai ficar bem mais legal Se a gente deixar assim mesmo Eu imagino que Não vai ficar legal Igual tá agora Se a gente potar esse teto de preto Mas não sei Deixa aí nos comentários Pode ser que eu faça Se a galera curtir Se a galera achar que é uma boa ideia Eu ploto o teto aí de preto Pode ser que Pode ser que fique bonito Eu realmente Realmente não sei dizer Pode ser que fique Pode ser que não Tem que testar pra ver Eu tô meio Não sei Esse carro aqui tem uns detalhes massa Ele tem um vinco massa Aqui no teto E eu acho que se a gente plotar Pode ser que perca um pouco da identidade Sabe Tipo Eu vi uma galera que plotou isso aqui de preto Ficou bacana Só essa parte aqui Ali parece que ele tem um aerofoliozinho Eu curti Mas é isso aí Aos poucos a gente vai mexendo mais nesse projeto Tem muita coisa pra fazer nele ainda Pode parecer que não Mas tem muita coisa Principalmente performance O carro tá só começando Praticamente só tem chip Então dá pra gente trocar turbina Ixi Dá pra fazer um monte de coisa no carro ainda Vai ter muito conteúdo legal aí Pra vocês assistirem ainda Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo Sempre trazendo conteúdo diferente Sempre estamos atrás das novidades No meio automobilístico aí Pra trazer pra vocês Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada E deixem aquele like Pra dar aquela força Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo